No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 109 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Sucesso do cliente vai muito além de satisfação do cliente. É saber que a sobrevivência da sua empresa depende do sucesso do negócio do seu cliente. Se o seu cliente tiver sucesso, você e a sua empresa vão ter sucesso. Caso contrário, ninguém vai ter sucesso. E a partir dessa mentalidade, adequar as estruturas e os processos para crescer de forma rentável e contínua. O Customer Success não é apenas um departamento, uma função nova dentro de uma empresa. É uma filosofia que precisa estar presente em toda a empresa. É um assunto que vem sendo falado por muitas empresas de SaaS, startups e negócios inovadores nos dias de hoje. Junto com o livro Receita Previsível, é uma das metodologias que estão sendo cada vez mais utilizados. E neste livro, os autores vão contar um pouquinho da história do conceito do Customer Success, por que ele surgiu, de onde ele surgiu e 10 leis que você pode e deve aplicar na sua empresa para fazer com que os seus clientes tenham, de fato, sucesso. Então fique ligado do que está começando agora o episódio 109 com o livro Customer Success. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 109 sobre o livro Customer Success, dos autores Dan Steinman, Lincoln Murphy e Nick Mehta. Qual é, na sua opinião, a métrica mais importante que deve ser monitorada para que o seu negócio tenha sucesso a longo prazo? Você acha que é retorno sobre investimento, faturamento, vendas? Segundo os autores, é o Customer Success, ou sucesso do cliente. É ele que irá garantir um constante em caixa do seu produto com o mercado. Muitas empresas e empreendedores acreditam que resolver o problema do cliente é um evento pontual e só acontece no momento da venda, mas na realidade, principalmente em modelos de vendas recorrentes, o problema do cliente deve estar sobre constante monitoramento. É o Customer Success que irá garantir que o seu cliente não só fará a próxima renovação da mensalidade, mas também não irá cancelar e possivelmente irá comprar algum outro produto adicional durante o tempo em que ele se relaciona com a sua empresa. O conceito de Customer Success veio para modificar o foco das organizações de apenas criar produtos serviços ou serviços para garantir que o seu cliente tenha sucesso. Sem dúvida, o Customer Success se tornou crucial por conta do aumento dos modelos de negócios com receitas recorrentes e por assinatura, que é o caso das famosas plataformas SaaS. Mas será que o sucesso do cliente também se aplica a modelos de negócios sem assinatura? A resposta do livro é um sonoro sim, pois hoje em dia os negócios tradicionais estão cada vez mais migrando para modelos de recorrência ou mistos. Outra razão é pelo simples fato de melhorar a experiência do seu cliente para que ele continue comprando e recomendando o seu produto ou serviço para outros possíveis clientes. Para entendermos a metodologia do Customer Success, precisamos entender um pouquinho da história de por que essa metodologia se tornou tão popular nos últimos anos. E nós começamos entendendo isso entendendo o próprio modelo de vendas. Num passado não muito distante, o modelo de vendas de hardware, de software, de produtos físicos, de propriedades, ele acontecia uma única vez e o cliente já tinha acesso a todo o produto ou serviço. Ou seja, você comprava muitas vezes um software com uma licença que durava um ano, dois anos, cinco anos. Você comprava uma única vez e você adquiria a posse daquele produto, daquele software, daquele hardware. Então não havia tanta necessidade do sucesso do cliente, apenas tinha o suporte e aquele tradicional pós-venda, porque você já tinha pago por aquele produto, para aquele serviço. A empresa já tinha entregue isso a você, ela já tinha ganho a receita dela, o vendedor já tinha ganho a comissão dela, então ela não precisava se preocupar tanto com o sucesso do cliente, porque a venda já tinha sido feita e já tinha acabado naquele momento. Agora, no modelo de assinatura ou de receita recorrente, o cliente precisa renovar mensalmente ou frequentemente. Ou seja, todo mês ele precisa fazer uma nova compra para continuar gerando receita para a empresa, ou ele pode simplesmente cancelar o serviço. É por isso que se diz que no negócio de receita recorrente não existe pós-venda. Toda e qualquer atividade é um esforço de pré-venda. Você precisa ter um esforço ativo para garantir o sucesso do seu cliente e fazer com que ele renova todo mês o seu serviço ou seu produto. Se não, simplesmente ele pode usar um mês e parar de utilizar o seu serviço ou seu produto. Foi por isso que surgiu essa metodologia do Customer Success para fazer com que o cliente tenha sucesso e continue, principalmente, renovando o seu serviço todo mês. E é importante entender também que isso não se trata de unicamente um departamento na empresa ou de uma pessoa. Apesar de existir um departamento e pessoas que fazem isso, está muito ligado também com a cultura da empresa. Toda empresa precisa ter essa cultura de sucesso do cliente, já que isso envolve todos os departamentos, desde a área de vendas, a área de marketing, precisam comunicar, precisam vender para o cliente certo, porque senão o cliente errado não vai ter sucesso com o seu produto, com o seu serviço. Então o grande desafio do Customer Success é trabalhar na retenção do cliente e ajudar com que cresçam as receitas, as vendas, os pedidos todo mês. É evitar a evasão de clientes, é promover o aumento do valor dos contratos, vender talvez alguma coisa a mais no mês seguinte e melhorar a satisfação do cliente. A segunda parte do livro apresenta 10 leis de Customer Success que foram publicadas em 2010 e estão se tornando cada vez mais referências sobre esse assunto. Vamos agora falar um pouco sobre algumas delas. A primeira lei é venda para o cliente certo. O cliente errado na sua base irá lhe trazer tanta dor de cabeça, demandando suporte, pedindo desconto e não renovando a sua assinatura que, segundo o livro, não vale nem a pena atendê-lo. Se você está realmente resolvendo o problema do seu cliente, ele está satisfeito. Caso isso não ocorra, esse é um indicativo de que o seu produto ou serviço não resolve o problema dele e você acabou vendendo para o cliente errado. A segunda lei é muito interessante e ela fala que a tendência natural dos clientes e fornecedores é se afastarem uns dos outros. Para ilustrar essa lei, o livro traz um exemplo. Imagine dois barcos que são colocados lado a lado em um rio ou em um lago. Com o tempo, a tendência natural é que os dois barcos afastem-se um do outro. E isso é o que geralmente acontece depois da venda. As empresas acabam se afastando dos seus clientes. O Customer Success está aqui para resolver exatamente esse tipo de problema. E a solução, segundo os autores, é colocar alguém com um remo em um dos barcos e, se possível, nos dois. Dessa forma, os dois barcos, o cliente e a empresa, andarão sempre juntos durante toda a experiência. A terceira lei diz que os clientes esperam que você os torne extremamente bem-sucedidos. E para você torná-los extremamente bem-sucedidos, precisa primeiro entender qual é o conceito do seu cliente de bem-sucedido. Procure entender qual é a meta que ele entende como sucesso e modele a sua organização para atingir essa meta. Gustavo, os autores dizem que o primeiro item, a primeira lei, vender para o cliente certo, ela é o responsável por grande parte do sucesso do cliente. Talvez por 90% do sucesso do cliente, ele está no processo da venda. Vender para o cliente certo ou para o cliente errado da sua empresa. E o primeiro passo para isso é você conseguir mapear quem é o seu cliente correto e quem é o seu cliente que você deve evitar. Qual é a persona do seu cliente? Para quem, de fato, você pode atender e gerar sucesso e evitar a todo custo vender para aquele cara que não é o seu potencial cliente. Porque o custo de vender para um cliente errado, ele é muito grande. Você tem um custo de aquisição com cada cliente. Que ele começa desde o processo de marketing, até o seu vendedor, até o fechamento do contrato, até a implantação, o treinamento. Todas as etapas da venda, elas têm um custo. E se você vende para o cliente errado, no modelo de receita recorrente, onde ele tem um grande risco de sair logo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você não vai ter pago o custo de aquisição desse cliente. Ou seja, além de sair no prejuízo financeiramente, você vai ter um desgaste da sua equipe, você vai ter um problema muito grande de evasão, de reclamação, de insatisfação. Inclusive, esse cliente que não era o cliente certo do seu negócio pode prejudicar a sua empresa no mercado. Então, evite vender para o cliente errado. Não tenha medo de negar uma venda quando a sua equipe de venda, no processo de qualificação, que nós falamos sobre isso no livro Receita Previsível, já entendeu que aquele cliente não vai ser o cliente certo para a sua empresa. Então, você já encerra a venda naquele momento. Talvez você possa vender para ele em outro momento. Talvez ele ainda não esteja preparado para usar o seu produto, seu serviço. Talvez o seu produto não se encaixe para o perfil dele ou da empresa dele. Então, você evita vender para o cliente errado, porque você vai estar economizando dinheiro, economizando tempo e a energia da sua equipe, a reputação da sua empresa. Então, grande parte do problema do sucesso do cliente está na venda. Se você conseguir corrigir o problema da qualificação do cliente e vender para as pessoas certas, certamente você vai ter eliminado um grande problema para conseguir fazer com que os seus clientes tenham sucesso. E também, muito importante para fazer com que os seus clientes se tornem bem-sucedidos, que é a lei número 3, é você capacitar esse cliente. Muito se fala hoje de marketing de conteúdo, de gerar conteúdo para atrair clientes. O inbound marketing, que nós já falamos aqui no ResumoCast também. Mas o marketing de conteúdo pode e deve ser utilizado para quem já é o seu cliente, para você educar o seu cliente a ter sucesso, a usar o seu produto, a usar o seu serviço. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais capacitação, quanto mais recursos online, quanto mais engajamento com especialistas do mercado você puder oferecer para o seu cliente, melhor vai ser o sucesso do seu cliente usando o seu serviço, usando o seu produto. Então, venda para o cliente certo, seja rápido em entregar o seu serviço, o seu produto e ajude o seu cliente, educando o seu cliente, não apenas para que ele use a sua ferramenta, mas para que ele tenha sucesso. Gere conteúdo, produza conteúdo que vai ajudar o seu cliente em outras áreas que vão fazer com que ele tenha sucesso, que ele tenha mais clientes, que ele tenha mais receita, e que certamente ele tenha uma grande probabilidade de continuar sendo o seu cliente. Monitore e gerencie implacavelmente a saúde do cliente. Essa é a quarta lei do Customer Success. Tente pensar nessa frase de quatro formas diferentes, cada uma dando uma ênfase em uma das palavras importantes dela. Vamos ver como é que fica, então. Monitore e gerencie implacavelmente a saúde do cliente. 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 Esse exercício serve para você entender a necessidade não apenas de monitorar, mas também de gerenciar, ou seja, mudar o que está errado de forma implacável, o que o livro descreve como saúde do cliente, que nada mais é uma métrica que indica o Customer Success. A quinta lei diz que não é mais possível construir a lealdade com relacionamentos pessoais, ou seja, para escalar e crescer o seu negócio, você precisa automatizar alguns aspectos dele. O livro traz também os conceitos de High Touch, que é aquele segmento de clientes que demandam maior atenção, maior cuidado, mais relações pessoais, o segmento de Low Touch, que é um segmento onde o pós-venda pode ser gerenciado com menos interações, mas ainda precisando interações humanas. E finalmente o segmento Tech, Touch e Tech está relacionado com tecnologia. Esse é o tipo de cliente que pode ser 100% atendido de forma automatizada por chatbots, autoresponders para e-mails e qualquer outra ferramenta. Mas na prática, as empresas operam em um misto entre High Touch, Low Touch e Tech Touch. A sexta lei é, o produto é o seu único diferencial escalável. Se o seu produto é extremamente complexo e precisa de diversas interações e passos para realmente resolver o problema do seu cliente, muitos recursos serão necessários para garantir o Customer Success. Por isso, empenhe-se em tornar o seu produto intuitivo e simples de ser entendido. A sétima lei é, melhore obsessivamente o Time to Value. Uma tradução literal de Time to Value seria, tempo para o valor, ou para entrega de valor. Lembra da terceira lei que diz que o cliente espera que você o torne extremamente bem-sucedido e que você precisa descobrir qual é a meta que ele utiliza para isso? Pois essa meta precisa ser atingida no menor tempo possível depois do momento da venda. Do contrário, o cliente terá grandes chances de não renovar a sua assinatura. A lei 4 que fala sobre a importância das métricas e da saúde do cliente é muito mais fácil de ser analisada nos dias de hoje com modelos de SaaS, com modelo de receita recorrente, com sistemas, sites, aplicativos, porque você consegue facilmente ter acesso a informações do cliente usando a própria tecnologia. Tem várias ferramentas de analytics a outras várias plataformas que te ajudam a mensurar e coletar os dados daquele cliente. Com que frequência que o cliente usa a sua solução? Com que frequência que ele entra no teu site, que ele entra no teu sistema, que ele entra no teu aplicativo? Com que frequência que ele pede ajuda para o teu suporte? Geralmente bons clientes recorrem ao suporte com alguma regularidade. Os clientes estão dizendo o que para você? Quando você envia um e-mail marketing para ele, ele abre, ele clica, ele responde. Você consegue monitorar tudo isso por ferramentas nos dias de hoje. Se você tem uma comunidade de clientes, esses clientes estão participando, eles são ativos, eles são proativos. Você teve algum crescimento do contrato desse cliente nos últimos meses? Ele está pagando em dia? Ou seja, você consegue mensurar e metrificar várias atividades do seu cliente. E você pode não só analisar, mas como deve, logicamente, fazer alguma coisa para isso. Você é o responsável pela saúde do cliente. Então você consegue ter um diagnóstico do seu cliente, analisando e monitorando os dados, para que você possa ter a proatividade de oferecer e disponibilizar soluções para esse cliente. A grande diferença do suporte para o Customer Success é justamente a proatividade. Ele não vai esperar reativamente que o cliente venha até ele e demonstre alguma insatisfação. Ele vai proativamente analisar os dados, analisar as informações e ativamente ele vai atrás do cliente e oferecer soluções de como ele pode ajudar o cliente a ter mais sucesso. E a Lei 5 também falou que a gente pode automatizar muitos processos e que não necessariamente você precisa ter um relacionamento pessoal com todos os clientes. E isso é interessante porque depende do seu perfil de cliente, do ticket do seu produto, você pode segmentar os seus clientes em grupos diferentes. Por exemplo, se você vende um produto ou um serviço com um ticket médio baixo, como por exemplo o próprio Netflix, que vende uma mensalidade muito baixa de recorrência, você logicamente não consegue dar uma atenção individual e pessoal para cada cliente. Seria inviável financeiramente. Então você consegue automatizar esse processo de sucesso ao cliente com ferramentas, com sistemas, com comunidades, com fóruns, com grupos, fazendo conferências, fazendo hangouts, gerando conteúdo. Ou seja, escalando esse processo. Já para clientes que têm um ticket maior, você consegue aumentar um pouco mais a presença até mesmo direta, individual, ou até mesmo pessoal com esse cliente. Seja mensal, seja trimestral. Então para você conseguir identificar qual que é a frequência ideal do seu sucesso e do seu relacionamento com o cliente, isso depende muito do ticket do seu produto. Então produtos que têm um ticket menor você consegue automatizar mais. produtos que têm um ticket maior, quando você vende para grandes empresas, você consegue definir uma periodicidade de relacionamentos pessoais com o cliente, mas não abrindo mão de ferramentas que podem te ajudar a automatizar esse processo, já que hoje existem várias alternativas para isso, de comunidades, fóruns, sistemas e plataformas que vão te ajudar para isso. E claro, como o Gustavo comentou, você não pode esquecer do seu produto, que ele é o seu grande diferencial. Não adianta ter um ótimo sucesso do cliente se o seu produto não entrega aquilo que você está vendendo, se o seu produto não for bom. E para isso é importante ter essa mentalidade e sempre estar melhorando o seu produto. O sucesso do cliente precisa coletar opiniões, feedbacks do próprio cliente, para que você possa estar sempre melhorando o produto. O que você pode fazer para melhorar o produto, o que você pode agregar de ferramentas, de soluções, de recursos no seu produto. Então o produto precisa estar sempre em evolução contínua, sempre obedecendo, inclusive, o próprio feedback que você coleta do seu cliente. Compreenda em profundidade as métricas do cliente. Essa é a oitava lei do Customer Success. Depois de efetuada a primeira venda para um cliente, geralmente em plataformas online SaaS, as principais preocupações que um gerente de Customer Success tem são certificar-se que todos os clientes irão renovar as suas assinaturas quando chegar ao final delas. Eles precisam também certificar-se de que os clientes não irão cancelar as suas assinaturas antes que elas terminem. E o nome disso é churn, ou seja, é preciso manter a taxa de churn baixa. E finalmente, uma outra grande atividade de um gerente de Customer Success é promover o cross-sell e o upsell, que nada mais é do que vender produtos adicionais a um cliente que já efetuou uma compra ou uma assinatura. E agora o livro traz uma grande dica. Se todas essas estratégias forem implementadas corretamente, a receita, geralmente anual, em decorrência delas, tem grandes chances de ser maior do que a receita total de vendas. A nona lei é impulsione o sucesso do cliente com métricas rigorosas. E as métricas às quais se referem essa lei, na lei anterior, servem para medir a satisfação do usuário. E um dos mais famosos medidores que o mercado conhece é o NPS, ou Net Promoter Score. E finalmente, a lei número 10 diz que Customer Success é um compromisso de cima para baixo de toda a empresa. Ou seja, para a implementação de uma estratégia mais sofisticada, como a do sucesso do cliente, é necessário que todos os departamentos e todos os colaboradores da sua organização compreendam os conceitos básicos, começando pelo presidente ou CEO ou o cargo mais alto da empresa. E de novo, não se trata apenas de um departamento ou de uma função, e sim de uma filosofia de toda a empresa. Isso envolve produto, envolve vendas, envolve marketing, envolve finanças. Em relação ao produto, que atributos que realmente vão ajudar os seus clientes a alcançar os objetivos dele? Em relação à venda, como nós já falamos, qual é o perfil de cliente ideal para a sua empresa? Em relação ao marketing, qual é a mensagem realmente que se alinha com o sucesso do cliente? Não adianta o marketing passar uma mensagem que está totalmente desvinculada com o perfil do cliente. Em relação às finanças, que métricas realmente refletem o sucesso e o valor para o seu cliente? Ou seja, todos os departamentos precisam estar alinhados com essa filosofia de sucesso do cliente. E o que define sucesso para o seu cliente com o uso dos seus serviços? Tenha isso alinhado com a qualificação de vendas e reveja as mensagens que o seu marketing está gerando para atrair clientes. Por último, os autores sugerem que você bonifique a sua equipe pela retenção de clientes. Tanto a sua equipe comercial, ela precisa ser estimulada com que o cliente fique o maior tempo possível dentro da empresa. E caso contrário, se ele sair antes de três meses, seis meses, a sua equipe comercial pode inclusive perder a comissão que ela ganhou na venda, como também a sua equipe do sucesso do cliente precisa ou pode ganhar um bônus pela retenção e pela venda adicional que ele conseguiu fazer. Mas, de novo, o mais importante, entenda que é uma filosofia que a sua empresa precisa com que o cliente tenha sucesso. Somente o cliente tendo sucesso que a sua empresa vai ter sucesso. E é sua obrigação, é sua responsabilidade fazer com que o cliente tenha sucesso. E, para fazer isso tudo acontecer, o autor também sugere várias ferramentas que estão disponíveis no mercado. diferente de ferramentas de suporte, existem ferramentas que podem te ajudar com os indicadores e com as métricas dos clientes. Então tenha cuidado para não confundir o Customer Success com serviço de atendimento ao cliente, ou serviço de pós-venda apenas, ou suporte ao cliente. Isso não é sucesso do cliente. Essas práticas fazem parte de departamentos das empresas que agem de forma reativa ao que já aconteceu. O Customer Success age de forma proativa, engajando o cliente e prevendo oportunidades para entregar o sucesso que ele deseja. Os autores do livro também trazem uma reflexão a respeito dessa disciplina, que é relativamente nova e está em franco desenvolvimento. Vamos ver agora 20 pontos que os autores sugerem e que servem como reflexão para quem se interessa sobre esse assunto para descobrir o que está prestes a acontecer em um futuro próximo. Número 1. O Customer Success continuará a crescer além das plataformas SaaS. Número 2. O cargo de CCO ou Chief Customer Service Officer como função ou título continuará a emergir. Número 3. A disciplina Customer Success se tornará mais definida e refinada. Número 4. Customer Success como unidade organizacional focará mais em operações e dependerá menos de relacionamentos. Número 5. As empresas reconhecerão e quantificarão o valor de sucesso do cliente. Número 6. A demanda por experiência em Customer Success continuará a superar a oferta. Número 7. As universidades começarão a lecionar Customer Success. Número 8. As melhorias tecnológicas se acelerarão com rapidez e as soluções de Customer Success se tornarão necessidades em vez de apenas conveniências. Número 9. Os CEOs oriundos de Customer Success se tornarão lugar comum. Número 10. Operações de Customer Success se tornarão tão lógicas e necessárias quanto as operações de vendas. Número 11. GCS ou gerente de Customer Success aparecerá como descrição de cargo e será posição muito valorizada. Número 12. Reuniões de macacos do mesmo galho em torno de Customer Success serão cada vez menos interessantes porque haverá tanta gente em Customer Success que todos nós iremos nos entender como profissionais da área. Número 13. Grandes atores, além de mais startups, entrarão no mercado de tecnologia. Número 14. Alguns atuais provedores de tecnologia assumirão posições dominantes e farão suas primeiras ofertas públicas de ações para abertura de capital. Número 15. A visão de VPs de Customer Success no pódio das primeiras ofertas públicas de ações será cada vez mais comum. Número 16. Os eventos com investidores focarão cada vez mais em retenção de clientes e demandarão a presença do representante de Customer Success. Número 17. O termo Customer Success aparecerá na capa de revistas como Forbes, Fortune ou outras publicações influentes da área. Número 18. As taxas de evasão churn não declinarão porque o atrito na troca de fornecedores diminuirá com a mesma rapidez com que melhorarão as práticas de Customer Success. Número 19. Grandes empresas de consultoria de gestão desenvolverão práticas em torno de Customer Success. Número 20. Numerosos livros serão escritos sobre esse tema. E vamos chegando ao final do episódio de hoje do ResumoCast. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, acompanhe também o ResumoCast no Twitter e visite o nosso site resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri